Estes 200 anos de paraíso, o meu presente, junto com o governador Romeu Zema, são quase 70 milhões assegurados para São Sebastião do Paraíso. Tudo isto em menos de três anos. O deputado Arantes é um parlamentar único, um parlamentar que tem desenvolvido um trabalho em prol do mineiro excepcional. Então tem um total apoio e a gente sabe que nós aí estamos trabalhando de mão rápida. Obrigado, deputado. E tenham certeza que boas notícias continuarão chegando. São Sebastião do Paraíso. A personagem da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. 200 anos de muito progresso, 200 anos cravado, bicentenário, São Sebastião do Paraíso. Parabéns pelos seus 200 anos de muito progresso e muita contribuição para toda a nossa região, uma cidade polo. Parabéns, São Sebastião do Paraíso. Tudo que nosso mandato fizer para São Sebastião do Paraíso ainda é pouco. Diante da confiança que vocês depositou na minha pessoa e o carinho que sou recebido em São Sebastião do Paraíso. Meus parabéns. Olá, muito boa noite para você que assiste a tela da Líder nesta segunda-feira, dia 25 de outubro, aniversário. 200 anos de São Sebastião do Paraíso. A partir de agora você confere as principais informações do final de semana aqui na tela da Líder TV. Pelo canal 41 a cabo da Netspeed e também por meio das nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar de onde você nos assiste e, é claro, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação de vídeo novo. Lembrando que, como acontece nos feriados, a cidade de São Sebastião do Paraíso é um pouquinho reduzida. Então vamos direto para as informações de Paraíso e de toda a nossa região. Olha só, na manhã do último sábado a Câmara Municipal realizou a inauguração do Monumento Eu Amo Paraíso que fica em frente à Casa do Legislativo. É claro, a nossa equipe acompanhou como é que foi a inauguração e as informações você acompanha a partir de agora. A inauguração do Monumento Eu Amo Paraíso ocorreu na manhã do último sábado no Canteiro Central, posicionado em frente à Câmara. A iniciativa do Legislativo se deu como uma forma de fomentar o turismo na região, que sofreu uma grande expansão urbana nos últimos anos. Hoje nós colocamos ele aqui, inauguramos às 10 horas da manhã e já está vendo a rede social que está todo mundo. É o que esperava, né? Na cidade nossa nunca teve um marco desse. E essa palavra, né, eu amo, é a palavra que Deus colocou a mais uns aos outros como assim mesmo. Então eu amo o nosso município e quero agradecer a presença dos vereadores que tiveram presente, o Sérgio Gomes, teve presente o Vinícius e o Luiz de Paula e a presença do prefeito como vice-prefeito para esse marco aqui em São Sebastião do Paraíso. E ficou bonito mesmo, né? Eu amo São Sebastião do Paraíso. Vocês podem ter certeza desse obelisco que está sendo feito da Câmara para cá hoje, será um novo paraíso. Nós estamos fazendo um belo trabalho, a Câmara como executivo, e esperamos agora, esperança de uma cidade, um desenvolvimento melhor. E já está acontecendo. E agora saímos do pior que foi esse Covid, um momento difícil que passamos, saímos dessa guerra e pode ter certeza, 200 anos de paraíso será outro paraíso, um novo paraíso, já começou já. Então, população presença, confie em nós que nós estamos aqui para trabalhar para o melhor de São Sebastião do Paraíso, um novo 200 anos. Continuando falando sobre as comemorações dos 200 anos de São Sebastião do Paraíso, nós tivemos também mais uma inauguração naquele espaço ali que fica bem em frente à Câmara Municipal, à Casa do Legislativo. Se trata do obelisco comemorativo dos 200 anos, realizado, construído e idealizado pela CISP na pessoa do seu presidente, doutor Ailton Rocha de Silos, que contou com o apoio de outras cooperativas da cidade, como, por exemplo, o Grupo Cicobi e também o Cicred. Nós tivemos, então, portanto, essa inauguração na manhã de hoje e você acompanha como é que foi a partir de agora. O obelisco Paraíso 200 anos foi inaugurado na manhã desta segunda-feira na Praça dos Três Poderes, em frente à Câmara Municipal. O presidente da CISP, doutor Ailton Rocha de Silos, idealizador do projeto, falou sobre o marco temporal na história da cidade. Nós estamos enxergando o futuro da nossa terra, na certeza de que isso aqui vai ser um somatório. Que bons tempos venham aqui para essa nossa querida terra. Nós estamos materializando, esperando que isso aqui transponha o futuro dos tempos. Parabéns à nossa cidade, que nós amamos tanto. Então eu pensei o seguinte, o que nós podemos fazer em termos de materializar esse nosso reconhecimento da nossa terra. E materializar foi através do obelisco, coisa que vem dado os tempos imemoriais. As pessoas fazem o obelisco. Esses obeliscos transpunham o futuro dos tempos. Fizemos o nosso obelisco. Como? Com os empresários de Paraíso, o que é mais importante. Nós fizemos em nome do povo paraisense. Olha bem o que está acontecendo isso aí. Então nós estamos com esperança de futuro renovado e bons ventos vão soprando em nossa direção. Para construir o monumento, a ASSISP contou com a parceria das cooperativas de crédito da cidade. Hoje nós temos a grata satisfação de concretizar um sonho. Que é realmente marcarmos uma data emblemática referente ao bicentenário de São Sebastião do Paraíso. E foi idealizado e realizado em uma grande parceria com a Associação Comercial. Onde o SCOB e o nosso crédito sempre foi parceiro. É a junção, o encontro do associativismo com o cooperativismo. Claro, gerando bons resultados, momentos marcantes como esse. E que nesse símbolo nós possamos ter não só a caracterização do bicentenário, mas também que possamos tê-lo como referencial da união do cooperativismo com o associativismo. E que essa união possa cada vez mais gerar bons frutos como está gerando na nossa comunidade. Para nós é peça fundamental da atuação das cooperativas. Um dos princípios mais importantes que eu julgo dentro do cooperativismo é a sua atuação dentro da sociedade. Isso que é uma coisa que hoje se fala tanto nas empresas sobre ISD, a preocupação com a sociedade em que a empresa está envolvida. O cooperativismo já fala isso desde meados do século XIX, quando ele surgiu. Então, nada mais correto do que nós todos, de todas as cooperativas de crédito e a Unimédica, a cooperativa de trabalho médico, estarem juntos nesse momento de 200 anos da cidade. Realmente, o que o doutor Ailton e o prefeito falaram é importantíssimo. A partir de hoje, lançam-se bases para uma nova cidade. Se cobre para isso, crédito não poderia ficar de fora dessa data festiva, dessa cidade que nós amamos tanto, né? E de uma instituição, se cobre, que leva o nome da cidade, que é Paraíso Crédito. É com muito orgulho e satisfação da gente poder também fazer parte dessa festividade. E o SICOL Paraíso Crédito é eternamente grato a São Sebastião do Paraíso e toda a sua comunidade. Um momento tão importante para o Paraíso, em especial com a entrega deste obelisco, que representa, sim, o trabalho coletivo, tanto pela iniciativa da Associação Comercial, como das próprias cooperativas de crédito, que estão aqui unidas, juntas, para simbolizar também que esse trabalho coletivo faz resultado na prática também. E o SICRED presente na comunidade tem que parabenizar o município, parabenizar a Associação Comercial, a comunidade paraíse, pelo belo trabalho, e como o prefeito bem disse, hoje aqui um novo marco, um novo início. E esse trabalho, como está muito bem descrito, precisa ser reforçado. Juntos somos mais fortes. São as várias ações comemorativas dos 200 anos de São Sebastião do Paraíso. Lembrando que neste momento é realizada uma cerimônia lá na Prefeitura Municipal da nossa cidade, em que o prefeito Marcelo Moraes faz o anúncio de que 46 ruas serão asfaltadas aqui em São Sebastião do Paraíso. Além disso, alguns trechos serão asfaltados na zona rural, como, por exemplo, a estrada que liga São Sebastião do Paraíso ao distrito de Guardinha, que terá sua concretização nos próximos 12 meses, e também a estrada de acesso ao condomínio Cachoeira. A cobertura completa você acompanha no Líder Notícias de amanhã, a partir das 18 horas. E como eu disse, a edição de hoje, de feriado, dia 25 de outubro, é bem reduzida. Nós vamos ficando por aqui. Qualquer nova informação você acompanha nas nossas páginas no Facebook, da Líder TV no YouTube e também pelo canal 41 a cabo da Netspeed TV. Uma boa noite para você, um bom restinho de feriado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho NetSpeed é muito mais que internet. Planos a partir de R$ 79,90. E a instalação é por nossa conta. Netspeed, um mundo de vantagens para você se divertir, trabalhar ou estudar com muita qualidade e velocidade. Planos a partir de R$ 79,90. Netspeed, é muito mais que internet. Ligue grátis 10635. Estes 200 anos de paraíso, o meu presente, junto com o governador Romeu Zema, são quase 70 milhões assegurados para São Sebastião do Paraíso. Tudo isto em menos de três anos. Deputado Arantes, um parlamentar único, um parlamentar que tem desenvolvido um trabalho em prol do mineiro excepcional. Então tem o total apoio e a gente sabe que nós aí estamos trabalhando de mãos rápidas. Obrigado, deputado. E tenho certeza que boas notícias continuarão chegando. São Sebastião do Paraíso é café, comércio e indústria. É cultura, tradição e fé. É esporte, educação e inovação. Mais do que tudo, São Sebastião do Paraíso é sua gente, trabalhadora e acolhedora. Parabéns pelos seus 200 anos. Vamos construir juntos um futuro sustentável e próspero. Uma homenagem da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. A ótica Imperatriz oferece a linha mais completa de óculos e armações. Trabalhamos com marcas nacionais e internacionais. Localizada a Praça Comendador João Alves, número 34. Telefone 3531 7636. Ótica Imperatriz. A perfeição da sua visão. 200 anos de muito progresso. 200 anos cravados. Bicentenário. São Sebastião do Paraíso. Parabéns pelos seus 200 anos de muito progresso. E muita contribuição para toda a nossa região. Uma cidade polo. Parabéns, São Sebastião do Paraíso. Tudo que nosso mandato fizer para São Sebastião do Paraíso ainda é pouco. Diante da confiança que vocês depositou na minha pessoa. E o carinho que sou recebido em São Sebastião do Paraíso. Meus parabéns. De São Sebastião do Paraíso a Assispe. Com mais de 2 mil associados, hoje somos uma das mais representativas entidades empresariais do Estado. Ocupando posição de destaque na Federa Minas. Nossos associados contam com importantes serviços. Entre estes, consultas SPC Serasa, Certificação Digital, Serviço de Aprendizagem Rural, SENAR, Programa de Estágios, PROE, Justiça Privada Através da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI. PASSE, Posto Avançado de Conciliação Extraprocessual em parceria com o TJMG. Empréstimos empresariais via BDMG. Campanhas de incentivo ao comércio e balcão de empregos. Assispe. Juntos somos mais fortes. NetSpeed é muito mais que internet. Planos a partir de R$ 79,90 e a instalação é por nossa conta. NetSpeed, um mundo de vantagens para você se divertir, trabalhar ou estudar com muita qualidade e velocidade. Planos a partir de R$ 79,90. NetSpeed é muito mais que internet. Ligue grátis 10635. Parabéns São Sebastião do Paraíso pelos seus 200 anos. Há 32 anos, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião do Paraíso e região sudoeste de Minas Gerais faz parte dessa história. Juntos somos mais fortes. Olá, servidor. Olá, servidora. Estamos aqui mais uma vez com o programa Sempre Juntos em Ação, hoje com muita alegria, trazendo ótimas notícias para os servidores públicos. Num dia tão festivo em que comemoramos 200 anos da nossa querida São Sebastião do Paraíso, queremos exaltar o trabalho do servidor público ao longo de todos esses anos. levando a toda a população um atendimento de qualidade e ofertando o seu trabalho dia a dia na construção de uma cidade cada vez melhor. Nos últimos 32 anos, fez parte dessa história e continuará fazendo por muitos e muitos anos o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião do Paraíso e região sudoeste de Minas Gerais. Nestes 32 anos, o nosso principal trabalho foi a defesa dos direitos dos servidores, procurando sempre ampliá-los e garantir a eles uma qualidade de vida melhor. Temos tantos motivos para comemorar esta semana. Temos também o dia 28 de outubro, que é o dia reservado para comemorar, é o dia do servidor público. E mesmo diante da pandemia que assola o mundo desde 2020, o Sindicato não poderia deixar de comemorar um dia tão importante para todos nós. E para este ano, 2021, nós preparamos duas grandes surpresas. A primeira eu vou anunciar agora para vocês. E a segunda anunciaremos em breve. Então, a primeira surpresa será um show de prêmios, onde sortearemos mais de 30 brindes ao vivo, aqui pela Líder TV, no dia 29 de outubro, às 15 horas. Então, cada servidor deve ficar ligado na Líder TV, para assistir a transmissão deste sorteio. Onde todo servidor sindicalizado poderá ser sorteado e ganhar um dos brindes que foram comprados pelo sindicato ou doados por um de nossos parceiros. Este sorteio acontecerá aqui mesmo, na Líder TV, e nós preparamos algumas regras para que fique bem claro quem estará concorrendo ao prêmio e todos os detalhes do sorteio. E quem vai nos relatar todos esses detalhes dos prêmios, o regulamento, é o nosso assistente jurídico, Renato Parada. Obrigado, Regina. Eu vou agora elencar as principais cláusulas desse regulamento, que trata desse show de prêmios que será promovido pelo sindicato. Todos os servidores ativos e inativos, efetivos e contratados, desde que sejam sindicalizados, concorrerão a esses prêmios. Que são vários eletrodomésticos, desde geladeira, micro-ondas, fogão, máquina de lavar roupas, dentre outros prêmios. Então, basta ser sindicalizado que ele vai ser, o seu nome será inserido na urna que vai ser sorteado esses prêmios. O servidor sindicalizado em dois cargos, como é que ocorre com o professor e profissionais da saúde, se ele for sindicalizado nesses dois cargos, o nome dele será inserido por duas vezes na urna do sorteio. Os servidores sorteados terão até o dia 30 de novembro para retirar o seu prêmio na sede do sindicato. Os prêmios que não forem retirados, porventura, não sejam retirados pelos servidores, eles vão ser sorteados novamente em data a ser divulgada oportunamente. O sorteio, como a Regina já anunciou, vai ser no dia 29 de novembro, às 15 horas, com transmissão ao vivo pela Lider TV, no canal 41 e nas redes sociais. O programa também será gravado para que seja acessado posteriormente pelos servidores. O regulamento na íntegra será disponibilizado também para todos os servidores nas redes sociais do sindicato, para maiores esclarecimentos. Lembrando também, Renato, que o regulamento na íntegra foi publicado no Jornal do Sidoeste, edição de sábado, dia 23 de outubro. E, numa data tão especial, tão importante, não poderíamos deixar de ouvir o que o presidente Rildo tem a dizer para cada servidor público no seu dia, que para nós é muito mais que um feriado, é uma data extremamente importante. Então, presidente Rildo, o que o senhor tem a dizer para todos os servidores públicos municipais de São Sebastião do Paraíso e toda a região sudoeste de Minas Gerais? Regina, nós agradecemos pela sua participação, sua colaboração, também ao Renato Parada. E, na oportunidade, nós parabenizamos aos servidores públicos municipais pelo seu dia. Lembrando que, na data de 25 de outubro de 1821, já se iniciava o trabalho dos servidores públicos, as construções que aqui nós temos, os monumentos, enfim, quando nós olhamos a infraestrutura ou a estrutura da nossa cidade, a estrutura municipal da nossa cidade, isso, em cada uma dessas construções, em cada um desses atos, esteve ali, está ali o trabalho, as mãos, a dedicação, o empenho do servidor público. Quando nós olhamos para Paraíso, quando nós olhamos para essa cidade, essa linda cidade que nos acolheu, que acolhe essa cidade de uma população hospitaleira, uma população gentil e agradável, cada construção, cada trabalho, seja ali no atendimento, da saúde, da segurança, do transporte, das obras, está ali, esteve ao longo dos anos, está ali o empenho, a dedicação do servidor público. Portanto, você, servidor público, nós, servidores públicos, os nossos parabéns, os parabéns para todos nós, porque a cada dia o servidor público, ele se levanta para o seu trabalho e o próprio nome já diz, servir o público, servir a população. Esse é o nosso lema, esse é o nosso empenho, essa é a nossa missão. Muito obrigado a todos vocês, servidores públicos municipais. Após ouvir estas palavras tão lindas e emocionadas do presidente Rildo, dirigida aos servidores públicos municipais, nós encerramos o nosso programa já convidando a cada servidor público municipal sindicalizado a estar atento no dia 29 de outubro, sintonizar aí pelo canal 41, a Líder TV, ou pelas redes sociais, e assistir a transmissão ao vivo do sorteio, show de prêmios do servidor público municipal do Sempre Sudoeste MG, com mais de 30 prêmios, e que prêmios, são ótimos prêmios. Estejam todos ligados na Líder TV, acompanhando a transmissão, e aguardem, porque virão novas surpresas por aí. Não acabou por aqui as surpresas que preparamos para os servidores no ano de 2021. Então, até o dia 29, tenham todos um bom restinho de feriado, um ótimo dia do servidor público na quinta-feira, e na sexta-feira estaremos aqui realizando o sorteio de um show de prêmios do Sempre Sudoeste MG para os servidores públicos municipais. Parabéns São Sebastião do Paraíso, pelos seus 200 anos. Há 32 anos, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião do Paraíso, e região sudoeste de Minas Gerais, faz parte dessa história. Juntos, somos mais fortes.